Festa Santo Rei Hoje é o dia do Santo Rei Canta meio esquecido Mas é o dia da terra Santo Rei Eles chegam tocando Sanfona, violão Os bandeiros de vida Carregam-se na mão E eles vão levando Levando O esporte Se deixar comer Eles levam até o esporte É o esporte da gente É o esporte da gente É o esporte da gente A gente como bons brasileiros e bons antropófagos A gente come e digere de um jeito E quanto mais a pessoa for musical Ter personalidade Como foi o caso do Tim Mais vai criar uma linguagem nova E o Tim até hoje é atual E vai ser atual até o resto da vida Por conta da personalidade dele Essa banda é vitória rédea Essa banda é vitória rédea Boa noite A área prefeita do Tim Maia A área governadora do Tim Maia A área presidente do Tim Maia Vamos embora Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti